Amor da minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada, te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais, pra mim é tudo nunca mais Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Procuro um amor Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar, talvez Ou se não quer a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que o destino que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Oh menina, parece índia E ela manda o seu cabelo preto, preu Simula um toque que desabrocha Esse teu gás se machucado pelo meu Se quer tamanha vou de espiral Me afogar a calma, salivou um beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Oh menina, parece índia E ela manda o seu cabelo preto, preu Simula um toque que desabrocha E se teu gás se machucado pelo meu Se quer tamanha vou de espiral Me afogar a calma, salivou um beijo teu Siga a seta e diga que sou seu Venha sem chão Me ensine a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja aqui me faz ficar bem mais Well, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things Why you do it in my head that I paint a picture Yeah, yeah Ooh, cause since I've come on home Well, my body's been a mess I miss your ginger hair And the way you'd like to dress Why don't you do it in my head that I want to come on over Stop making a fool out of me Why don't you do it in my head that I want to come on over I miss you, 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 I Erra uma olhada, era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no vento nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia A nossa liberdade A nossa liberdade Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis Até que os olhos mudem de cor Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ah, 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 ah 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 Ah Ah, ah Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Estátuas de compreenses e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Torne agora É só o vento lá fora Eu quero só você Eu quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas Como se não houvesse o amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande Fúria do mundo São meus filhos Que tomam Tentadinho Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Eu não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Eu já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Junho Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Que não houvesse amanhã Porque se você dará A bênção A verdade não amará Sou uma jogada Sou uma tarefa Você me diz Mas não entende Mas você não entende Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você E o que você vai ser Quando você crescer 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 Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor, em duas sons Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Pros meus sonhos, diga quem é você Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor, em duas sons Só eu e você Linda Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor, em duas sons Vem conquistar meu mundo, dividir o que mais ninguém faz Só eu e você Linda Conte a mim seus segredos E me ama como eu amo você Eu amo você Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem 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 depressa Vem sem fim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija e me faz esquecer Vem Tu erra no erro Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Terei, tremendo a peca Terei, tremendo a peca Eu, 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 eu Bem que se quis Nada sei dessa vida Sigo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou errante Sempre distrada Sempre distante Sou errada Enquanto o tempo Me deixar Errada Enquanto o tempo Me deixar Já sei Desembar Entrado sem saber De seus peixes Suas pernas E se eu não Respirar Nesse mar E segundos Insiste em alfagar Esse mar E de luz Mas é só pra me afogar Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errar Enquanto o tempo Me deixar Errar Enquanto o tempo Me deixar Sou errada Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errar Enquanto o tempo Me deixar Passar Errar Enquanto o tempo Me deixar Me deixar A Ele Enquanto o tempo É A Embora E Po Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela tá em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Com o meu olhar Com o meu olhar Com o meu olhar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Porque ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Amém. Um velho cruz a soleira de botas longas, de babas longas, de ouro o brilho no seu colar. Na laje brilhão de Guarava, sua camisa e seu alfoge de caçador, ó meu velho invisível, avô e pai, ó meu velho indivisível, avô e pai. Neblina, turva e brilhante em meu cérebro, coago luz de sol. A mão me dá uma trutina que transparente curtina ao meu redor. Se eu dizer que é meu sabido, você diz que é meu pior. É pior do que planeta quando perde um girassol. É um teçude brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, e nunca dormia só. 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 Cacapeta no jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar A bola A bola A bola A bola A bola É incrível Nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido E ainda há tanto aprender E a vida Tão generosa comigo Veio de amigo a amigo Me apresentar a você Paralisa Com seu olhar Monalisa Seu quase rir ilumina Me apresentar a você Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer me fascina Não se prenda Não se prenda A sentimentos antigos Tudo que se foi vivido Me preparou pra você Não se ofenda Com meus amores de antes Todos Tornaram-se Ponte Pra que eu chegasse a você Ei Paralisa Paralisa Me conduza Ou me usa Me fascina Me fascina Me fascina Paralisa Com seu olhar Com seu olhar Monalisa E ao quase rir ilumina Tudo ao redor Oh, minha vida Ai de mim Me conduza Junto a você Ou me usa Pro seu prazer Ei Deusa com arte Menina Me fascina Deusa com arte Menina Eu Se inscreva. 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 E aí, Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E vai, E aí, 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 E aí Eu vou soltar a guarda Quem lembrar do lado tem Mas é só quem vai e vem estrada Quem me disse quem eu sou Aliás mãe abraçou De graça é te ter Cê não está nesse trem Você tem que ir além, trans Sem ver Ser livre assim Arte-me Ser livre assim Está preso em mim Sem amarras pra prender Roda o mundo sem perder a minha estrada Não existe mais receio Sei que encontro no meu peito Minha casa Cá por dentro eu sei meu bem Qual tesouro em mim mantém De graça é viver Cê não está nesse trem Você tem que ir além, trans Sem ter ser livre assim Ai de mim Ai de mim Ser livre assim Está preso em mim Está preso em mim Vem pra perto o mar sem fim Encharca os meus pés Me faz sentir Que o meu sorriso grande Não vai sumir Que o meu sorriso grande Não vai sumir 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 Se livre assim Se livre assim Ai de mim Se livre assim Está preso em mim Não vai sumir 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 Tudo bem De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da cantina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu doce ajeita E dorme sereno no serebo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda tristonha Mas que o sol resgata a arte deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória e assenta os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar É meu amor 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 Na fazenda Nasceu de cima A tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades Do tempo que marcam Tua história Forro que queima na memória E acende os corações Se sinto Os teus pés na terra Nascem flores A tua voz macia Placa as dores Esparra cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem as joelhas Sete lagoas Melo em brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar De onde é que vem Esses olhos tão tris Vem da tia Onde o sol se tenta De onde é que são Dessa voz Não me sonha Dorme serena Não serena Não me sonha Dorme serena E sonh E sonh E sonh Tchau E sonh Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto